Oi galerinha, hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer essa pulseirinha da copa Bom, um acessório bem legal né, pra gente usar pra assistir aos jogos do Brasil Esperamos que o Hexa venha né Ó, ela é toda em macramê, bem bonitinha, com regulador Porque daí pode caber no braço, tanto de uma pessoa pequena quanto de uma pessoa grande né Ó, ela fica bem justinha no braço Então vamos lá ver como que faz Aqui eu vou tá utilizando 40cm do fio azul E 70cm de cada fio, tanto do amarelo quanto do verde E esse fio se chama fio de seda ou fio rabo de rato Aí como vocês tão vendo eu tô usando 40cm do fio azul pra fazer a base da pulseira E agora eu vou tirar 70cm do fio verde E pra facilitar aí eu tô pegando o fio amarelo também ó E medindo pra ficar do mesmo tamanho do fio verde E aí juntando os dois dá 1 metro e 40cm Caso você queira fazer com o fio só sem dividir Tô usando essa prancheta Vou dar um nozinho aí medindo 9cm Né, pra ficar a marcação certinha Vou prender aqui na prancheta agora E embaixo eu vou prender com o prendedor Eu não mostrei no vídeo Mas eu coloquei uma tampinha de caneta embaixo Que é pra deixar um espaçozinho Agora eu vou vir aí com o isqueiro E vou juntar os dois fios É só pôr um pouquinho de fogo Passar o dedinho Cuidado não queimar o dedo, hein Daí eu vou passar o fio E colocar aquela emendazinha Bem no centro Agora eu vou vir aí com o fio do lado direito Né, pus um apoio Vou vir aí do lado direito Vou passar por cima do fio azul E agora eu vou vir com o fio do lado esquerdo Que é o amarelo Eu vou passar por baixo do fio azul E dentro do fio verde Aí como vocês estão vendo Qualquer coisa é só voltar um vídeo um pouquinho Se não entendeu, tá certo? Daí ó Agora eu vou vir da esquerda pra direita Fazendo o mesmo processo E depois da direita pra esquerda E assim vai Daí você vai fazendo Até... Quando o fio estiver acabando Porque daí eu coloquei a medida do fio certinho Pra dar os 15cm da pulseira Pronto Já aqui finalizando, né Eu vou dar o último nozinho Eita Daí ó Essa pulseirinha ficou assim A coisa mais linda Chega de detalhes E agora eu medi pra vocês aí, ó Deu quase 15cm Mas daí eu vou dar mais um nozinho Vai fechar os 15cm certinho Prontinho Agora ó É só vir E cortar O fio, né Você corta na pontinha Mas não tão na pontinha Dá uma queimadinha aí Isso Agora do outro lado também Você queimando o fio Ajuda a selar E daí fica bem melhor Eu acho que o acabamento Fica bem melhor do que com cola Daí você dá um nozinho Mede aí agora Pra ver se tá tudo do mesmo tamanho Com certeza não está Mas aí você dá um cortezinho E agora vamos colocar o acabamento Eu utilizei essas miçangas Siliconadas brancas Mas daí você pode usar A miçanga que você quiser Faça aí o isqueiro mais uma vez Pra selar Pra não desfazer, né O produto fica bom Quando você tem um bom acabamento Então você Acabando bem direitinho Fica bem legal Agora você põe uma ponta pra assim Ó Pega um pedaço do fio branco Daí eu não tenho uma medida Sabe Um pedaço bem grandinho Daí ó Você põe uma ponta pra cima Uma ponta pra baixo E faz ó O mesmo início Do outro vídeo Da direita pro lado Da esquerda Passa pra baixo Fez o nó Agora da esquerda pra direita Da direita pra esquerda Até você achar Que tá suficiente Eu fiz mais ou menos Um centímetro Pra mim é suficiente Mas se você quiser fazer mais É bom Ou Enfim Você que sabe Daí uma dica super Super importante Que eu aprendi Nossa Muito bom Você quando for passar o isqueiro Você passa a partezinha lá de baixo Bem na base do isqueiro Porque daí não deixa O fio pretinho Sabe Daí Como o fio é branco É bom que não mostra Daí você põe pra baixo E dá uma Apertadinha aí Com A ponta do isqueiro E pronto Nossa pulseira De macramê Da copa do mundo Já está pronta É só colocar no braço E assistir o jogo Daquele jeito Bem Legal Obrigada